Olá! Linda! Já estão por cá? Não é verdade? É inacabadinhos de acordar e ansiosos para que um dia comece para que seja um dia espetacular, não é? Estamos todos ansiosos por isso. Eu sou a Sofia, sou da livraria e estou na livraria aqui à Gato, uma livraria sempre com boas tais para contar. Todos os dias nós estamos por cá, são sempre tantas histórias, não é verdade? E hoje trago uma história que é mesmo para acordar a todos. Esta história está disponível na nossa loja online. Quem quiser, entre em contacto connosco. Preparados? Preparados? Vamos lá! São horas de acordar! Ah, pois são! Vai lá! Nasceu o sol na quinta da bicharada, mas as vaquinhas ainda dormem. Ah, está na hora de acordar as dorminhocas. O galo encarnado entra no estábulo a cantar Cucurucucu As vaquinhas abrem os olhos cheias de sono e voltam a fechá-los. Ai, mas Galupim não desiste com as suas longas penas fazes de cócegas. Elas caem da cama abaixo. Cucurucu 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 da água azul Está na hora de se vestir. Tremendo e tiritando as vaquinhas lá se conseguem encontrar lá conseguem encontrar as meias e os calções amarelos. Põe! Olha, tão gira! Parem de bucejar Ai, são horas de acordar grita o galopim Os estômagos das vacas começam a roncar Pois tão com fominha quando ouvem um grande baldo a chocalhar Nham-nham-nham-nham-nham-nham-nham-nham-nham-nham-nham-nham-nham-nham-nham-nham-nham-nham-nham-nham-nham-nham-nham Ai, ainda estão sorolentas. As vaquinhas têm de correr em despique sobre a erva verde até à escola. Vá lá vir! Vamos acordar, vamos lá para a escolinha. Urra, urra! As vacas pararam de bucejar nesta manhã. Solarenga na quinta da bicharada. Agora é o galopim que dormita no celeiro. Ah, pois. Acorde-se. Pois é. Uh, e agora aqui. Uh, uh, olha, olha. Cá para mim, aqui, a vaquinha. Querem ver aqui? Espera aí. Oi, espera, espera. Ai, como é que é? Assim, assim. Hum, como é que é? Espera, espera, espera. Assim, assim. Olha, olha aqui. Uh, uh, vou acordar o galopim. Vou lhe pegar um susto. Querem ver? Querem ver? Uh! Oh, ainda está a dormir. Galopim. O galopim está a dormir, aliás. Vaquinha, vai para a escolinha. Vai lá ver. Uh, uh, vai lá para a escolinha. Adeus, vaquinha. Meus amigos, bom dia de escola. Tchau. Até à próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.